Renata, lá na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, para trazer as informações para a gente. Cobertura completa você tem aqui no Terra Viva. Olha, Renata, a gente já foi até aí com a pecuária em alta. Aí a gente foi a Cuiabá e agora a gente está voltando para ir com você. Eu falei para o Leonardo que a gente contratou aquele serviço de teletransporte do Star Trek, o Guerra nas Estrelas, onde a gente faz assim. O Spock está aqui, aí faz... Aí ele some. Aí... Ele aparece aqui. Então é com você agora, Renata. Cercada aí de um pessoal bacana, hein? Olha aí, vai lá. Sim, só pessoal bacana aqui no Expo Inter. Tavia, a gente vai mostrar agora uma coleta de óvulos ao vivo. Mas quem vai explicar é a Rafaela Passorio, que é a médica veterinária responsável aqui pelo procedimento. Rafaela, bom dia, obrigada pela participação. Explica para a gente o que vai acontecer aqui, o que vocês estão mostrando para o público. Bom dia a todos, obrigado por vocês estarem aqui fazendo essa cobertura. Hoje a gente vai realizar a coleta dos óvulos dessa doadora de alto potencial genético, da cabanha Kunz, para realizar a primeira... Demonstrar, melhor dizendo, a primeira etapa da produção in vitro de embriões. Isso acontece lá na fazenda do nosso produtor. Então a gente está coletando os óvulos, iremos levar para o laboratório. Lá nós iremos fertilizar, produzir os embriões e então transferir esses embriões em vacas receptoras, com potencial genético mais baixo. Onde elas irão parir animais com alto potencial genético, aumentando assim a capacidade genética e de aptidão de leite desse rebanho, né? Essa é a Lilica. Essa é a Lilica, campeã da categoria vaca jovem, de 44 a 48 meses. Ela é de propriedade do senhor Roger Kunz, da fazenda Kunz e presidente Lucena. Eles trabalham com a raça girleiteiro. Agora tem uma explicação, esse procedimento, claro, tem muita curiosidade aqui. As pessoas querem conhecer um pouco mais do procedimento, mas tem a ver com o tronco também, né? Tem a ver com segurança? Com certeza. Os troncos, quando eles são apropriados e são de excelente qualidade, como são dos troncos Romancine, nessa parceria que nós temos firmada, ele é um lugar totalmente seguro para nós, médicos veterinários, e também para os animais. Ter um tronco na sua propriedade é um cuidado com o seu animal. É uma questão de bem-estar animal, é segurança, tanto para o rebanho como para nós, médicos veterinários. Tem a ver também com o procedimento? O procedimento da coleta pode ser feito de uma forma mais segura no sentido de qualidade? Claro, uma coleta, quando ela é feita e realizada dentro de um tronco de contenção de alta qualidade, a aspiração a gente consegue recuperar muito mais óvulos do que quando um animal, ele é apenas preso pela cabeça no canzinho de alimentação, né? Então, quando nós temos um tronco, ele nos dá essa segurança de poder manusear os ovários, passar o ultrassom e fazer um procedimento com segurança e qualidade. O que você percebe nas fazendas? Nós percebemos que tem uma carência muito grande dessa qualidade de tronco, né? Muitas vezes as pessoas não têm um tronco. E hoje nós viemos aqui em parceria com os troncos Romancine, para mostrar que sim, um tronco é importante e é fundamental ter numa fazenda, para a segurança do rebanho e também dos peões e veterinários. Só conversar aqui um pouquinho com a Lu Romancine, que é CEO. Lu, bom dia, obrigada pela participação. Fala um pouco da importância desse tronco. O que é esse tronco? Bom dia. Esse tronco é o RZP, que é um lançamento. Ele é um tronco que foi desenvolvido por uma médica veterinária, que é a Adriane Zarte, em conjunto com o meu pai, que é pecuarista. Então, nós unimos aí a expertise do meu pai com a expertise da Adriane Zarte, que é uma gaúcha. Então, escolhemos a Expo Inter para trazer esse tronco. E, coincidentemente, nós temos outros modelos e falamos para a Rafaela que eles poderiam escolher o tronco. Eles optaram pelo RZP, que justamente por ser um tronco mais aberto, com maior visibilidade para o animal, que deixa o animal mais seguro, mas com uma contenção eficiente. Também preconizando o bem-estar do operador, preconizando o bem-estar do animal, que a gente pode ver que está tranquilo ali para fazer um procedimento, que é um procedimento em dolor, que muitas vezes as pessoas também não conhecem. Então, a gente queria mostrar aqui na exposição como tudo isso é feito e que esses procedimentos não maltratam o animal. A Adriane Zarte é uma referência, eu já gravei com ela. Ela fala muito dessa questão do bem-estar animal. Isso, a Adriane é uma referência. E aí, ela nos escolheu para que fizéssemos essa parceria, para que ela tivesse um tronco com a assinatura dela, que é a questão do manejo nada nas mãos. E aí, nós escolhemos carinhosamente a Expo Inter justamente pelo fato de ela ser gaúcha, né? E, infelizmente, não pôde estar aqui, porque ela está morando na Irlanda agora, mas ela mandou um recadinho para que todo mundo viesse conhecer o tronco dela. E hoje estamos tendo essa felicidade aí de fazer esse procedimento aqui dentro. Bacana. Rafael, explica para a gente aqui um pouquinho o que ele está fazendo agora ali. Qual é o passo a passo agora que vocês fazem? O doutor Joaquim, ele é médico veterinário, antigo professor da Unesp de Campos de Jabuticabau, onde foi iniciado todo o estudo da produção em vitro de embriões no Brasil. O Brasil é uma potência em produção de embriões em vitro. Nós somos os maiores produtores de embriões em vitro. Então, nós estamos aqui com uma pessoa que ela é excelência no que ela faz, altamente capacitada, conhecimento técnico, conhecimento prático. E aqui hoje ele vai estar fazendo a coleta dos óvulos através de uma guia com ultrassonografia, para nós poder ver essa imagem, transmitir essa imagem. E com uma agulha específica, estéreo, acoplada a um sistema a vácuo, a gente vai estar sugando esses óvulos e fazendo a seleção aqui mais ao lado, daqui a pouco, quando terminar o procedimento. Terminando o procedimento, nós vamos selecionar os que estiverem viáveis, ou seja, com aptidão para serem fertilizados no laboratório, nós levaremos e lá nós vamos fertilizar com o sêmen de escolha do proprietário, com o acasalamento feito por ele ou por um técnico, né? E a partir disso, vamos produzir os embriões e depois transferi-los. A grande jogada da produção em vitro de embriões é o aproveitamento de matrizes com alto potencial genético. Então, essa doadora, ela produz muito leite para a categoria dela, que é a categoria vaca jovem e ela foi campeã da morfologia dos animais, tá? E ela é um animal de pista, ela é linda, ela é produtiva e o objetivo é nós reproduzirmos mais animais como ela. Então, se o Roger, na propriedade dele, tem animais de 12, 13 litros, esse animal produz 25 litros. Então, nós vamos tirar o ócito dela, produzir embriões dela para que as vacas de 12, 13 litros gestem esses produtos, esses embriões. E assim, o que nasceram, os bezerros que nascerem, serão de alto potencial genético, como a da vaca. Então, isso aumenta a produção de leite, aumenta a produção de carne e expande o potencial genético das fazendas que utilizam a produção de embriões em vitro. E nós, Cingamia Reprodução Animal, somos especialistas nisso. O que a gente tem falado muito aqui da importância do melhoramento genético, né? Pode ser o diferencial da pecuária, vai ser o diferencial da pecuária algum tempo, daqui a uns anos. Sim, o objetivo de tudo isso é, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o setor leiteiro na carência que está, na queda que se encontra. Então, a maioria são pequenos produtores. E esses pequenos produtores, eles precisam produzir mais em menos áreas de terra. Então, tendo animais que produzem 50, 60 litros em pequenas localidades, isso tem um ganho financeiro muito grande para o produtor. Então, a produção de embrião em vitro traz isso, traz essa expansão na pecuária de leite, na pecuária de corte, onde sim, é para o pequeno produtor a produção de embrião. Pois todo grande já foi pequeno, né? E quem precisa disso é o pequeno, e a gente está aqui para incentivar eles, pois é eles que precisam do nosso serviço e do nosso trabalho. Ótimo, obrigada.